Bom dia a todos, meu nome é Célio Costa Filho, eu trabalho com Wikis, plataformas Wiki, projetos relacionados à Wikipédia e integro a equipe de difusão do CPI de Neuromat, localizado no campus do Butantan da Universidade de São Paulo, na própria cidade de São Paulo. Eu trabalho juntamente com o professor João Pechanski e o professor Fernando Paixão, que está presente aqui também, que é o coordenador da difusão. Bem, como muitos de vocês, a gente também leva a sério o D do CPI, a difusão, e conduzimos uma série de atividades, temos um blog de difusão chamado Traço de Ciência, realizamos exposições, atividades em escolas, temos uma série de materiais impressos, quadrinhos, uma série de atividades que são já esperadas em difusão, mas a minha apresentação aqui hoje, nos próximos 10 minutos, talvez agora um pouco menos que isso, eu gostaria de dar destaque para aquilo que nós chamamos de Wiki difusão, ou nossas atividades numa plataforma Wiki da Fundação Wikimedia. São várias delas, mas certamente a de maior destaque, que todos vocês conhecem, talvez mais ou menos, mas já têm ouvido falar, que é a Wikipédia. Ao final, também vou falar um pouco mais sobre o porquê da escolha da Wikipédia, mas já adianto que a gente sentiu também, como alguns relatos prévios, algumas dificuldades em lidar, engalgar espaços nessa mídia tradicional, em suportes em que a gente, a princípio, imaginaria que poderia render muitos resultados, ou pelo menos um acesso muito grande. Foi relatado aqui, iniciativas em outdoor, ou o próprio Pint of Science, do qual nós também participamos. A gente não acredita que a nossa atividade de Wiki difusão seja algo excludente, mas ela nos coloca, se por um lado ela nos coloca algumas dificuldades em termos de controle do uso, ou de como o material é utilizado, por outro ela nos coloca num patamar de visualização e de alcance nas pessoas que a gente não encontra em nenhuma outra área. Bem, então, nós temos aqui, eu apareço ali em meio às pessoas, mas contamos com o apoio de uma série de outros estudantes e jornalistas, principalmente, e a gente acredita bastante na questão do jornalismo científico, e a equipe de difusão conta com o apoio de alguns bolsistas da FAPESP, a FAPESP tem uma linha da mídia-ciência, que trabalha com a questão do jornalismo científico, e a gente incorporou essa área de trabalho dentro do nosso projeto de equidifusão. A Wikipédia é um projeto frequentemente mal compreendido, então, isso nos levou também a um estudo prévio do projeto, porque não se trata simplesmente de uma plataforma na qual você vai lá e insere conteúdos e a coisa está pronta, ela tem uma comunidade pré-estabelecida, e se você não se adequa a princípios, parâmetros, regras de estilo previamente estabelecidos, o seu conteúdo, por mais que tenha um valor científico, pode ser eventualmente deletado. Vou falar um pouco sobre alguns números, vou falar também sobre algumas dessas atividades mais pontuais dentro disso que nós chamamos de Wikidifusão. O principal deles é a criação de artigos dentro da própria Wikipédia. começamos com artigos mais específicos de estudos dentro do nosso próprio CEPID, que lida com isso que é chamado de neuromatemática, modelos matemáticos para essa miríade de dados que as neurociências produzem, mas a gente também acabou com o tempo abrangendo isso para uma matemática mais básica, mais alimentar, dentro do contexto do tripé da nossa difusão, que é comunicação, educação e exposição. Tivemos mais de 2 mil artigos criados dentro da Wikipédia e mais de 16 mil artigos editados. Pensamos que isso esteja adequado com a ideia de uma difusão científica que tende a propor uma espécie de mudança mais radical ou mais estrutural na área da publicação científica. e isso nos colocou diante de alguns números um pouco mais impressionantes. Dentro do contexto da criação de artigos, nós tivemos mais de 4 milhões de palavras adicionadas e um total de quase 17 milhões de visualizações de artigos. A título de exemplo, se eu não me confundir aqui com as teclas de atalho, aqui nós temos a lista de artigos destacados da Wikipédia lusófona, ou seja, da Wikipédia em português. Eles estão separados por tópicos, e se a gente chegar, por exemplo, nos artigos de matemática, nós temos cerca de 90% deles resultado do trabalho, do nosso trabalho de difusão científica. Um desses artigos, eu precisaria clicar aqui agora, contar com a ajuda do Leonardo. Aqui, foi. Ah, legal. Já aprendi. Se eu pegar, por exemplo, o artigo distribuição de probabilidade, clico nele, e eu tenho um artigo, inclusive com uma espécie de audiodescrição, uma vez que as fórmulas matemáticas são difíceis de serem lidas pelos leitores de tela, utilizados pelas pessoas cegas ou com baixa visão, e vocês veem que é um artigo razoavelmente extenso. Não vou passar por todo o artigo aqui, mas esse é um dos artigos que a gente criou, e um artigo bem referenciado, com cerca de 90, 100, 100 e... vamos lá, vamos lá, 113 fontes distintas, produzido em parceria com esses jornalistas científicos e a equipe do próprio Neuromate, composta entre professores, pós-docs, que revisaram o conteúdo. Uma outra coisa interessante é que apenas esse artigo, por exemplo, todos esses dados que eu estou trazendo são dados fornecidos por ferramentas de código aberto e acessível para qualquer pessoa com acesso à internet. Vamos lá, de novo, com o mouse. Eu posso pedir aqui para ver o histórico, e aqui eu tenho controle palavra por palavra quem editou o quê, mas eu posso pedir também o número de visitas. Então, eu peço, por exemplo, esse artigo nos últimos três meses, e vejo que ele foi visualizado. 6.000 e quase 6.700 vezes, um único artigo. Isso, tal como eu disse, nos coloca em uma outra dimensão, dentro desse tripé de difusão. Voltando aqui ao nosso slide. Ótimo. Fizemos um tutorial, uma espécie de how-to, como as pessoas podem editar esses artigos. Volto aqui à tela. Então, essa é uma espécie de filipeta. Nós temos aqui, inclusive, disponibilizamos o acesso para que a pessoa possa imprimir, caso ela queira, mas um PDF de como, por exemplo, usar a arquipédia para comunicar ciência, mais especificamente estatística. Esse material foi, inclusive, traduzido para o inglês. Há uma fundação específica que cuida, por exemplo, da relação dos projetos Wikimedia e Educação, sediada em Londres. Nós fizemos esse material em parceria com eles. Isso, a gente está falando, o mundo inteiro, isso é uma parte que, às vezes, as pessoas não conhecem da arquipédia, utiliza a arquipédia para a educação, inclusive, e a gente está numa certa, digamos assim, vanguarda, tentando pensar a arquipédia, inclusive numa perspectiva teórica, de como utilizá-la para a difusão científica. Out tab, voltamos ao slide. Outras iniciativas, além da criação de artigos, é o que a gente chama de GLAM, Parcerias GLAM. Isso é uma sigla em inglês para galerias, bibliotecas, arquivos e museus. E, por exemplo, nós conduzimos uma exposição juntamente com o Museu de Anatomia e Veterinária, chamada Por Dentro do Cérebro. E, a partir dessa exposição que nós fizemos conjuntamente com esse museu, a gente levou todo o acervo do museu, fotograficamente, para o repositório de arquivos de mídia que abastece a Wikipédia. Então, foram, nesse caso, centenas, mas a gente já carregou mais de 4 mil arquivos dentro do Comus, dentre vídeos, imagens e arquivos de áudio, relacionados às nossas exposições, por dentro do Cérebro, em relação a objetos matemáticos, numa outra parceria que nós conduzimos com a Matemateca na USP. Por que eu selecionei essa imagem? Porque ela nos coloca até numa perspectiva de difusão científica menos assimétrica, menos top-down, digamos assim, como diriam os ingleses, porque, quando essa imagem foi carregada, a gente carregou com os metadados que o museu nos forneceu. E, uma vez que ela foi para a arquipédia, identificaram algumas inconsistências na espécie, na catalogação desse potro, dessa peça do museu. E a gente conduziu isso para o museu, não éramos especialistas, e o próprio museu, ao averiguar os dados de entrada desse potro, ele viu que a comunidade havia feito uma correção pertinente. E isso não é um caso específico, mas é interessante como você vê um trabalho colaborativo, um trabalho, a princípio, de leigos, alimentando positivamente o trabalho de especialistas. A própria NASA já fez experiências sobre isso, por exemplo, uma experiência chamada Wikimetrics, na qual havia um esforço de catalogação da superfície de Marte. E a NASA percebeu também que, eventualmente, de uma maneira bastante no contrassenso, o trabalho dos leigos se aproximava muito ao trabalho dos especialistas, pelo menos numa escala colaborativa mais ampla. que foi o resultado da nossa parceria com a Matemateca. Então, nós temos uma miríde de objetos matemáticos que foram produzidos e levados para a Wikipédia. Então, nós temos muitos objetos matemáticos em vídeos, porque eles só faziam sentido uma vez que a pessoa enxergasse a coisa funcionando. Fotos em altíssima resolução. Então, você tem aqui um arquivo, por exemplo, de 15 megas. de pilhas, de areia, que, obviamente, tem um sentido específico para os matemáticos, que eu confesso aqui não poder esmiuçar. Mas nós temos também a descrição, não só do material, mas também das instruções de como produzir as peças. Na época, a gente não carregou, mas a ideia é carregar, inclusive, os modelos 3D das peças. As pessoas podem não apenas acessar o museu, mas produzir a sua própria matemateca em qualquer lugar do mundo. Aqui uma reportagem, é aqui o nosso blog de difusão científica, e nós relatando o caso de como o museu teve que corrigir os metadados da sua peça a partir da nossa parceria, da nossa iniciativa Glam. Essa Bolsa Mídia e Eficiência... Acabou? Bom, desculpe. Bom, só finalizar aqui em 30 segundos. Temos o curso de jornalismo científico que a gente tem conduzindo dentro da Wikiversidade, que é um outro projeto da Fundação Wikimídia. Temos estruturado todas essas informações de forma que elas sejam legíveis por máquina. A Wikipédia, por mais que seja o projeto mais famoso, mas hoje ela certamente não é o mais importante. Todos esses dispositivos de inteligência artificial, Amazon Echo, Siri, da Apple, Google Now, eles utilizam o banco de dados da Wikipédia e vão utilizar agora o Wikidata. Então, as pessoas, querendo ou não, muitas vezes, elas estão consumindo o conteúdo que está na Wikipédia. E tudo isso resulta do nosso engajamento com a questão da ciência aberta. A gente disponibiliza tudo isso com licenças livres para qualquer uso, para obras derivadas, inclusive para uso comercial. E isso se expande para a nossa prática de ciência aberta, que inclui também a disponibilização de bancos de dados, das ferramentas que a gente utiliza, preferencialmente software aberto. Então, as pessoas podem reproduzir e se basear em princípios básicos da epistemologia, como verificabilidade e falsibilidade. Se você fecha parte disso, a coisa complica. Porque a Wikipédia, um dos sites mais acessados do mundo, o quinto no mundo, o décimo no Brasil, e o nosso contato. Obrigado. 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 Tchau, tchau.